Fala pessoal, eu sou o corretor Eros Henrique e hoje vou mostrar uma casa de médio padrão para vocês situada aqui na região do Balneário Eliano, uma das regiões que mais valoriza a nossa cidade de Guaratuba e essa casa ela tem um conceito diferente, olha só, ela tem a área de lazer na frente e para aqueles que se preocupam em privacidade, não precisa ter essa preocupação porque na frente você vai ter um portão automático e todo todo fechado, então assim, você terá 100% de privacidade aqui dentro da sua propriedade. Aonde que está situado esse imóvel? Especificamente na rua Guarujá, de frente, na verdade é nos fundos do supermercado Bavaresco e ali na frente já tem posto de combustível, ao lado dessa propriedade tem um condomínio muito conceituado na região, mais adiante, mais próximo da praia você vai ter aí farmácia, conveniência, então você vai ter mais comércios próximos dessa propriedade. E aqui você está do lado da rua Nazir Mafra Saporski, que é a rua com melhor infraestrutura e dessa rua você vai ter acesso aí e aproximadamente uns 800 metros de distância do mar, tá pessoal? Então aqui vocês já terão aí essa piscina grande, olha só que piscina espaçosa, esse corredor de acesso dos teus veículos para você colocar aí três carros suficientemente, ainda vindo para frente você vai ter esse pergolado de madeira, olha que pergolado bacana, gente. Com essa iluminação embutida no forro, churrasqueira com revestimento em porcelanato, aí a residência ela tem 180 metros quadrados de terreno e aproximadamente 100 metros quadrados de edificação. E vem comigo que agora eu vou mostrar o ambiente interno dessa casa, gente. Olha que diferente o acabamento da propriedade, pessoal. Parece um tijolinho à vista, mas não é, é uma cerâmica diferenciada. E entrando aqui na casa você vai se deparar com esse ambiente bem agradável, com bastante ventilação. E aqui tem uma cozinha pré-disposta para você, juntamente aqui com a sua sala de estar. E vindo para a lateral você terá a sua suíte. E aqui atrás está o banheiro dela, gente, olha só. Só não tem luz aqui, mas ainda dá para você ter uma noção de como é a disposição do banheiro. Voltando para o nosso tour, vou mostrar o banheiro social e mais os dois quartos. Estamos sem iluminação na casa, mas já dá para você ter uma noção. Tem nicho nos boxes, pia em granito. Vindo para os fundos, mais um dormitório. Na lateral ali também tem mais um quarto. Dá uma olhadinha. E aos fundos você tem essa passagem de ar aqui aberta, onde vai ficar a sua área de serviço. Para esse lado vai ficar aí o teu tanque. Você pode colocar a sua máquina de lavar roupa e aproveitar nessa casa. Casa disponível por R$ 485 mil no mercado e prontinha para você vir aqui em Guaratuba e aproveitar os detalhes dessa casa maravilhosa. Eu, corretor Eros Henrique, deixo vocês agora com os vídeos aéreos. E até a próxima. As we drive off into the sunset Into the sunset Into the sunset Maybe we can daydream We can try to simplify Just say something Not let the moment pass us by It's a little bit complex, sure And I'm stumbling on my senses But whatever might come next You're never gonna feel tentative Cause I wish it was simple Without a hint of regret Or a single reason To even look back As we drive off into the sunset Into the sunset Oh Oh